Esse gênio extra, o Lula Molusco sempre diz que o senhor tá cheio de ar quente. E eu digo o quê? Então acham que eu estou cheio de ar quente, é? Bom, nesse caso tem razão. Costuma ter uma ou duas bolhas de ar presas na minha casca. Vamos lá, não seja tímida.